Oi, eu sou o Prusci. Para pegar o troféu Gravidade Deslumbrante, você precisa fazer o chip da sala principal acertar 10 bolts para jogar eles por alto. Se você acertar algum bolt, eles vão começar a te seguir. Acerte 10 ou mais e leve eles até a esfera central. Quando todos estiverem reunidos, acerte a esfera de vidro, assim o chip vai socar a esfera também, liberando o troféu. Beleza, então é isso aí. Não esqueça de deixar o like e siga o canal. Até o próximo vídeo. Valeu!